E agora vamos falar sobre eleições, ou melhor, resultado das eleições e todo o encaminhamento após. A vice-prefeita eleita de Natal, Joana Guerra, do Republicanos, eleita na chapa com o prefeito eleito, Paulinho Freire, do União Brasil, teve mais de 220 mil votos e ela recebeu a responsabilidade de coordenar a equipe de transição entre a gestão atual e a nova gestão municipal eleita. E é com ela que eu converso a partir de agora. Em primeiro lugar, Joana, parabéns pela sua eleição junto com o Paulinho, que Deus possa guardar e proteger muito vocês. Agora, antes de eu falar sobre essa questão toda, que envolve a parte administrativa, ontem eu perguntei a Paulinho, perguntei também a Álvaro Dias, sobre o seu papel, a sua importância, mas antes da gente falar sobre a transição, eu queria falar sobre Joana Guerra, a primeira vez que se candidatou a um cargo eletivo já majoritário, já como vice-prefeita. E aí, como é que foi isso tudo, esse turbilhão de emoções de uma secretária municipal alçada a ser candidata a vice-prefeita, foi até se ventilado a possibilidade de ser candidata a prefeita e ser uma vice-prefeita eleita por mais de 220 mil eleitores, uma marca histórica como essa. Primeiro, boa tarde, prazer estar aqui mais uma vez, já disse que lhe admiro muito, é uma grande comunicadora, é uma grande mulher, e foi um desafio, né, mas ao mesmo tempo foi um caminho muito natural. E Carla, eu sou formada em políticas públicas, tenho especialização e mestrado na área, já estava nos bastidores, né, da administração municipal, conhecendo a cidade, diagnosticando problemas, podendo contribuir com soluções, né, pra problemas em nossa cidade, pra melhoria da qualidade de vida da nossa população. E recebi o convite de Paulinho, aceitei de pronto, porque acredito em Paulinho, acredito na capacidade que ele tem de dar continuidade ao avanço da cidade, em formular e executar políticas públicas que farão a diferença na vida das pessoas. E o meu objetivo é esse, é continuar ao lado dele, trabalhando, contribuindo com a melhoria da nossa cidade. Convite esse que foi chancelado pelo prefeito Avaro Dias, estou como presidente municipal do Partido Republicano, que ele preside a nível estadual, e foi determinante também o apoio dele pra nossa eleição, eleição pé no chão, com muita humildade, apresentando propostas em nossos bairros, não faltou disposição pra andar as ruas de Natal, pra estar perto do povo, e aí veio o resultado, a maior pesquisa que existe, que é o resultado das eleições, são as urnas, e felizmente as pessoas optaram por esse caminho de eleger Paulinho. Agora, Joana, é interessante, porque você é uma técnica, era até então uma técnica, e aí quando vinham as suas imagens da campanha, a gente olhava e dizia, não, essa moça, ela nasceu política, olha o jeito dela, dela andar nas ruas, a forma, né? O que você acha que mudou em Joana Guerra, depois da entrada na política? Essa questão de você estar mais na rua, porque uma coisa é você ser uma técnica, e outra, você estar na rua, mexeu em que aí dentro, Joana Guerra? Mesmo enquanto técnica, eu coordenei, eu tive a oportunidade de coordenar, na gestão do prefeito Álvaro Dias, um programa que realizou mais de 60 mil atendimentos em diversas áreas da nossa cidade. Era uma espécie de ação global, que levava serviços para as comunidades com incidência de vulnerabilidade maior e risco social, o Participa Natal. Atingimos 16 de 36 bairros, tinha já uma etapa desse programa, que era de escuta popular, então eu tinha esse histórico, essa escuta das pessoas. Estar perto das pessoas, pra mim, sempre foi muito natural, eu sempre gostei muito de estar no campo, apesar de, na época, estar como secretária de Planejamento, uma pasta muito técnica, administrativa, pra que a gente pudesse ter uma boa carteira de projetos, eu precisava ouvir as pessoas, então eu sempre tive essa disposição de ir às ruas. É muito importante ir às ruas pra você ver em logo a dificuldade das pessoas, a situação da cidade, isso vai ser muito comum pra mim, enquanto vice-prefeita, estar nas ruas de Natal. Mas eu acho que o que mais me motivou, Micarla, foi meu senso de justiça, e de profissionalismo, de responsabilidade com a cidade. Eu sou gestora de políticas públicas, eu sei a importância que eu tenho, enquanto profissional, de poder contribuir com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, e o senso de justiça, ele passou a ser mais aguçado quando eu vi muitas invadades. Candidatos aí que... O ex-prefeito, por exemplo, que mais uma vez era candidato, divulgando, se apropriando um pouco de projetos que, na verdade, eu participei de concepção, lutei pra que saísse do papel, na gestão do prefeito Alvaro Dias. No segundo turno, a candidata do Partido dos Trabalhadores, com muitas fake news, a gente teve que, além de apresentar propostas, desconstruir situações, assim, grotescas, caixão de perda do Bolsa Família, do Bolsa Perda do Pé de Meia, e outras situações aqui, como até chegar ao nível de vazar, é o número do meu celular, no último debate, até hoje eu recebo ligações de tudo que é canto, mensagens até agressivas, são situações que a gente vai apurar na justiça, mas isso me aguçou muito de que as pessoas não fossem enganadas, de que as pessoas realmente pudessem dar oportunidade a quem merece, que tem capacidade pra governar nossa cidade, e a população, o cidadão natalense, ao longo dos anos, ele tem realmente construído um senso de crítica, né, em relação aos políticos, não só o Natal, mas o país inteiro, né, as pessoas estão mais distantes da política, eu tinha esse papel, eu tive esse papel, porque eu pedia a Paulinho pra ter de estar nas ruas, e tentar mostrar pras pessoas que a política faz parte da nossa vida, e de conquistar realmente o voto das pessoas com a verdade, e com boas propostas pra cidade. Agora, Joana, você citou aí o nome do ex-prefeito Carlos Eduardo, que ficou, se ele ficou eternizado com aquela célebre frase, vice é vice. Paulinho já foi vice, sabe o que é ser um vice. Eu quero te perguntar, qual é o papel que vai caber a vice do prefeito, que um dia já foi também vice-prefeito? Você acha que tipo de lugar está reservado pra vice-prefeita, Joana Guerra? Já dito por ele, um lugar de muito trabalho, né, ele já disse que vai me exigir muito, porque sabe o trabalho que eu fiz na gestão do prefeito Álvaro Dias, já conhecia Paulinho, mas a gente teve uma aproximação maior durante a campanha, percebemos muitas afinidades realmente, no pensamento em relação à área social, as prioridades que a cidade tem, isso é muito importante. Ele me deu a missão de governar, de coordenar a elaboração do plano de governo, graças a Deus, muito bem aceito pela população de Natal, porque foi construído com base nas necessidades mesmo da nossa população, escuta que existiu nas comunidades. Me deu agora essa missão de coordenar a equipe de transição, mas as minhas decisões, obviamente, mesmo enquanto vice-prefeito, serão compartilhadas com ele, né, eu acho que pra que a gente tenha êxito na gestão de uma cidade, a gente tem que ter união acima de tudo, e a união tem que vir, principalmente do prefeito e da vice-prefeita. Então, ele vai poder me demandar, porque eu vou estar sempre disponível pra trabalhar em prol da nossa cidade. Joana, a gente tá aí com a expectativa pra transição, você é à frente, mas lógico, são governos onde o próprio Paulinho já diz, eu vou dar continuidade ao que Álvaro está fazendo. Qual a expectativa? Eu conversei com o Paulinho ontem, né, a gente acertou essa coordenação, mas a gente não entrou nos detalhes ainda de quem vai compor essa coordenação. O que ele adiantou é que a composição não necessariamente tem a ver com o secretariado que vai ser montado, isso a gente vai discutir, ele vai ficar muito à vontade nesse sentido, ele é o prefeito eleito. E o que eu quero realmente ter nessa transição, não só o aprofundamento em relação à situação atual da prefeitura, né, a gente já conhece a máquina, eu conheço a máquina administrativa, mas a gente precisa se aprofundar no contexto, no cenário atual, mas também traçar já aí um plano para os 100 dias de gestão, eu acho que é muito importante, a população espera algumas respostas imediatas, a gente tem aí o Fila Zero, que em 2025 é um objetivo nosso zerar essa fila nas creches, a gente tem que ter um olhar especial para a pessoa autista, né, eu escutei muitos relatos assim, mães que impedem o apoio do Poder Pouco para tratar seus filhos, a gente tem proposta para isso, a área da saúde é uma prioridade nossa, porque a gente tem projetos bons, como a minha clínica, que vai conveniar com clínicas particulares para mitigar a fila para exames, para consultas, a própria licitação do transporte público, e a questão da cobertura das linhas, né, que é um apelo muito grande da população, e a gestão dos equipamentos que o prefeito vai entregar, mercado da Ridinha, a primeira etapa do Hospital Municipal, a própria engorda da Praia do Ponta Negra, que já tem uma, já há uma expectativa na cidade do Réveillon, que também vai acontecer em Ponta Negra, e não só em Ponta Negra, mas também a gente tem a Ridinha, a Praia dos Artistas, Praia do Meio, Praia do Forte sendo modificada para melhor, então são muitos desafios, mas a população pode ficar certa, que escolheu o prefeito mais preparado. Joana Guerra, vice-prefeita eleita de Natal, com mais de 220 mil votos, obrigada pela sua participação, eu tenho certeza que nesses próximos quatro anos, eu ainda vou te entrevistar muito, então eu ia dizer agora, descanso, mas parece que Paulinho nem descanso, deu para você, ele disse que ia descansar, mas deixou a vice-prefeita, já trabalhando, olha que Deus possa abençoar muito vocês, e todas as estratégias que vierem através da gestão de vocês. Obrigada pela sua participação, Joana. Muito obrigada a você, Micarla, mais uma vez pelo espaço, vou estar sempre à disposição, para prestar contas em relação às ações governamentais, queria, por fim, agradecer primeiro a Deus, eu acho que essa força que vem de Deus é muito grande, não nos fez perder a fé, não nos fez perder o respeito para com o próximo, que foi muito importante, para que a gente pudesse mostrar para a população, quem estava mais preparado, antes de ser um bom profissional, um bom político, você tem que ser um bom ser humano, e eu fico muito à vontade de estar ao seu lado, mais uma vez, digo que lhe admiro muito, espero que a gente possa aí, estar sempre aqui no programa, que tem essa audiência maravilhosa, e poder olhar para a população e prestar contas. Obrigada mais uma vez, Joana Guerra, prefeita, vice-prefeita, já estou, olha, passando adiante, não, vice-prefeita, eleita em Natal na Chapa com Paulinho Freire, e a gente vai ficando por aqui, outras informações, você acompanha no Tá Na Hora RN, com a análise omiqués, seis e meia da noite, ou a qualquer momento, no pontanegranews.com.br, e também no YouTube da TV Ponta Negra, onde você pode rever toda a nossa programação, inclusive essa entrevista com Joana Guerra.